UFMA, UFMA, construindo todo dia, a universidade que a gente quer. Segunda-feira, arte e cultura. A Universidade Federal do Maranhão divulgou jogos digitais selecionados para a amostra competitiva do 44º Festival Guarnicê de Cinema. A relação completa você visualiza no site guardc.ufma.br. Terça-feira, pós-graduação, continuaram abertas as inscrições para o seletivo do mestrado acadêmico em letras no campus Bacabal. Estão disponíveis 29 vagas. O seletivo será realizado em 5 etapas. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de outubro deste ano. Quarta-feira, a UFMA disponibilizou cursos de capacitação para servidores técnico-administrativos e docentes da instituição. Os cursos estão sendo realizados na modalidade à distância por meio da plataforma Ava Progep. As inscrições estão sendo feitas pelo SIG RH. Inovação e empreendedorismo. Na quinta-feira, aconteceu online o primeiro encontro de empresas juniores da UFMA. O evento teve como palestrante o consultor de empresas Miguel Mubarak Hilley, que é mestre em educação e especialista em recursos humanos. Sexta-feira. Anunciados os filmes selecionados para as mostras paralelas do Festival Guarnicê de Cinema. Estarão disponíveis ao público na plataforma Guarnicê entre os dias 20 e 23 deste mês. Para assisti-los, acesse guarnicê.ufma.br. Vale a pena conferir. Divulgação dos filmes selecionados para as mostras paralelas e dos jogos digitais concorrentes no 44º Festival Guarnicê de Cinema. Primeiro encontro de empresas juniores da UFMA. Cursos de capacitação para servidores técnico-administrativos e docentes da instituição. Saiba mais sobre essas e outras notícias no Portal Padrão e nas redes sociais da UFMA. www.s梠.com.br. Vale a pena perguntar. Obrigado.